O levantamento foi realizado pelo setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. Os focos foram encontrados principalmente em materiais recicláveis como tanques e baldes com água. Os dados apontaram um índice de infestação de 2,9%, bem acima do levantamento anterior em setembro, que foi de 0,4%. Foi 2,5% de aumento, então nós saímos do 0,4%, que era considerado baixo risco, e fomos para 2,9%, que já é considerado médio risco. Claro que acende um alerta devido às chuvas, o aumento da temperatura, e a gente espera que agora as temperaturas aumentem ainda mais. Durante o levantamento foram vistoriados 1.500 domicílios aqui em Francisco Beltrão. Em três bairros, o índice ficou bem acima da média. Em três deles, no Cantelmo, na Cango e no Pinheirinho, o índice passou dos 10%. Em alguns bairros que a gente tem o índice acima de 10%, então as ações serão intensificadas, mas a gente precisa do apoio da população. Segundo os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, Francisco Beltrão soma três casos confirmados de dengue, neste ano epidemiológico, que iniciou no final de julho. Para o combate, o apoio da comunidade é indispensável. Janta somente o poder público fazer as suas atividades, a gente precisa da colaboração da população, principalmente agora com chuvas intensas e o calor também aumentando, a gente precisa desse apoio, a gente precisa que cada morador faça aqueles 10 minutinhos por semana de vistoria nas suas residências para estar eliminando todo e qualquer foco.